Fala pessoal faz muito tempo que não tem vídeo ou notícia minha, a razão é que às vezes não sabia o que gravar, e fiquei parado por muito tempo, mas uma semana atrás um amigo meu voltou a postar vídeos e me incentivou a voltar a gravar, e ganhei meu PC novo posso finalmente gravar jogos pelo PC? O que gostaria de ver na segunda, Bendean de Tank Machine, VR Chat ou Ultimate Custom Night? O comentário com mais likes definirá o que será. Valeu falou!